Salve, salve molecada, salve The Hibrid, salve Capivara, Henrique Felipe, salve molecada que tá chegando aí, Ciclope, Durua, salve parceiro, GameKazin, tamo junto aí moleque, Thiago Nunes, Lucas, Fox, salve Fox, JV Gameplay, molecada, tô na configuradinha aqui, fazer umas corridinhas marotas aí no Xbox One, galera tava me cobrando aí um tempo atrás aí, Vamos ver se a gente consegue, vamos ver aqui como tá a conexão aqui, só vou dar uma Uma acertada no chat aqui Salve Dinho Gamer, salve Caveira Suicida, Ian Porco, ô louco, Ian Porco não, Ian Pocoyo, salve, tamo junto Alex, Vovô Gameplay, salve, Robson Thiago, salve, Ian, salve Canal Easy Core, salve, Zicavilo, salve parceiro Davi, salve aí brother Paulo Sérgio, Luiz Miguel, Vendem Samuel, tamo junto aí molecada Moleque, faz aquelas corridinhas marotas aí no ônibus, galera que quiser, deixa eu só ver aqui, deixa eu só liberar meu perfil aqui Pô, depois dessa atualização aqui, eu nem sei mexer no perfil, mano, olha, que atrapalhada aí Fica aqui, ó, meu perfil Salve Guilherme Clash, Gabriel Belizar, salve Aparecer online, deve ser isso Moleque, cada que quiser jogar, só colar na sessão aí, beleza, fazer uma listinha de corridas, depois a gente joga umas corridas malucas aí Eu não sei o que acontece, cara, eu mudo esse nome da live, eu mudo sempre e toda hora, pra mim aparece e fica o nome da última live Eu vou até mudar de novo aqui pra ver Vou colocar aqui, live marota Eu não sei por que, cara A última live também pegou o título do antigo, mesmo eu trocando Vamos ver se vai, eu acho que eu tenho que Que salvar Depois, cara Diego Nets, salve, Sr. Pantera, salve Sebastião Pereira, salve, salve pra todos Brian Oliveira, salve, salve Marcos Ô Rian, tô jogando no... No Xbox One, cara, mudou Mudou aí o nome da live, cara? Não sei, velho, que atrapalhada essa live aqui que ela fica... Vamos ver se mudou aqui pra mim, deixa eu dar um... Aê, mudou, agora deu certo K1 Vinicius, salve, salve Lucas, Lucas Gamer Madison Iatê, salve parceiro, tamo junto Molecada Vamos pular aqui Ó, galera que quiser entrar na sessão aí, é só me seguir, quem tiver eu como amigo Depois eu vou ver se eu consigo, galera, aceitar uns pedidos de amizade no One aí, porque no One é meio complicado Deixa eu só dar um teste no som aqui, pra ver como tá o som Galera que tá chegando aí também, já arrebenta no botão de like aí, molecada Deixa eu só dar um É isso aí mesmo, Sr. Pantera, já deixa aquele like maroto aí, mano Vou começar uma lista de corrida aqui, daí eu chamo a molecada aqui, deixa eu só pular de paraquedas, porque eu tava fazendo modo diretor, e toda vez eu começo aqui, cara Vamos lá pra paleto bem, mano, bora, cair dessa parada aqui Pular daqui é da hora, não liga aí não, que a minha filha tá curtindo a parada aí, tá rachando o bico Oi, Jack Willi, então, cara, também faz tempo que eu não fazia live, cara, já tem quase umas duas semanas que eu não faço live, mano Ô Sebastião, os glitches de carro acabou, parceiro É... Pelo que eu sei, eu acho que tem que ele de doar carro pro amigo que tá funcionando, mas os insultos, eu acho que os dois foram corrigidos, cara Então, molecada, ó, galera que quiser jogar as corridas aí, ó, é só colar aí no Xbox One Tô na sessão aqui, mas já vou começar uma corrida aqui, daí eu vou convidar os meus amigos aí Olha aqui, esse glitch aqui é aqui no paleto bem, né, mano, você fica longe pra caramba Vou pousar em cima da galinha aqui, vem, ó, 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 uh, rapaz, quase que eu caio em cima da galinha Quase que eu faço uma mitagem na galinha ali Salve, Renan Mafra, tamo junto, parceiro Pô, né, falar bem a verdade pra você, nem eu sei como faz pra pedir amizade Deixa eu só aceitar uns pedidos de amizade aqui, agora que mudou a... a dash, cara Eu nem mexi Notificações, né, social, deve ser E tinha que melhorar o sistema aqui, você... Você adiciona amigo, cara, você demora muito pra você adicionar amigo, eu aceito pelo PC, pelo PC mais rápido Tinha que colocar o mesmo sistema que eles usam no Windows 10, no PC, aí dava pra aceitar Salve, Lucas Araújo, manda me... aí eu já não sei, mano Salve, Guilherme, amigo do Célio De grande, salve, meu brother, tamo junto, live marota hoje, cara Nanoplay, salve, parceiro, tamo junto, valeu pelo like aí Moleque, cada um faz aquela metinha marota aí de... 150 likes nessa live aí, bora Tamo com 70 likes, aqueles dois dislikes marotos, né, que sempre tem a galera esperando chegar notificação pra mandar aquele dislike maroto também Então... Esses aí não tem jeito, né, galera Esses aí é os caras que... Eles ficam inscritos no seu canal só pra dar dislike Tô pouco é... nem... tô nem aí pra eles, mano Quer dar dislike, dá, quer dar like, dá também Não faz diferença nenhuma Esses caras não contribuem pro canal em nada, meu parceiro Salve, Rafael Campos, tamo junto João Martins Fernandes, deixa eu ver se eu te acho aqui, cara Que eu vou falar pro C É difícil aqui pra aceitar amizade nesse... Muito assim, eu tenho uns 20 pedidos ali Diz que eu aceitei uma galera hoje de manhã Aqui, ó, vou aceitar o C aqui, cara Perfil Adicionar amigo Enviar Aí você aceita Aí, ó, você aperta pra voltar Tem... demora pra voltar Aí você tem que voltar lá pra aceitar mais um Pô, mano Você tem que melhorar essa parada aí É que na verdade eles não... Não pensam que o cara vai receber 100 pedidos de amizade de uma vez, né Mas... devia estar preparado Vou aceitar mais um aqui, molecada Vou aceitar mais um aqui, molecada Vou aceitar mais um aqui, molecada Amigo Enviar Enviar Ou pode participar sim, parceiro Eu vou... Eu vou tá convidando Eu vou... Eu tenho uma lista aqui Aquela lista marota que eu sempre faço, né Eu vou... Vou chamar aqui pra corrida Gripinha enjoada, pai Gripinha não, né Ficou só o... Final da gripe aqui Deixa eu só ver aqui Lista de jogos Gripinha Gripinha é... Tem que só... Esse dupe street aqui, mano Deixa eu ver esse aqui Ah não, esse aqui é pra glitch Era pra glitch, né Quando funcionava É só pegar uma água aqui, molecada Aí, galera 81 likes Galera que tá aí não deixou o like ainda Já arrebenta no botão Ô, louco, rapaz A água saiu aqui sem... Quase que eu afogo Sem eu abrir a parada Vamos, molecada Vamos mandar... Vamos colocar duas Que essa corrida aqui é marota, meu amigo Padrão não... Ah não, trânsito é padrão, né Aonde que é... Fantasma Fantasma pra não bater Ó, vou chamar todos os meus amigos Jogando GTA aí, molecada Ô, menino É... Então, cara Eu... Eu não consigo, cara Apesar que eu tô com problema no meu GTA no PC Eu não consigo... É... Eu não consigo fazer live no PC, cara Toda vez que eu vou fazer trava Tem alguma coisa que trava Tem alguma coisa que trava, tá ligado? Então, por isso que eu não fiz Já tentei fazer no PC umas duas ou três vezes, cara Comecei pra tentar Travava Salve, Robson Tamo junto, parceiro Salve, Alex Tira o vácuo O vácuo... O vácuo é... Bom, eu curti o vácuo, né Vamos tirar o vácuo Então... Deixa eu só fechar esse aqui, senão... Fechado Ah, cara Eu não sei onde tiro o vácuo, não, parceiro Cuida... Acho que essa aqui não tem vácuo, não Não tá aparecendo ali Acho que essa aqui não dá vácuo, não Fechado Fechado Salve, Roberto Munhoz Tamo junto Five... Oh, five minutes Five minutes Eu vou te convidar aqui, cara Convidar todos Oh, convidei até da sessão, parceiro Meus amigos Amigos jogando GTA Mandei mais uns convites aí Já era, moleque Espera entrar mais a galera aí Ô, Paulo Você mandou um convite pra mim? Eu convidei todos os meus amigos, parceiro Deixa eu convidar aqui, ô Ô, G, ô Vamos ver aqui Que duro eu te achar aqui, pô G, ô Esqueci o seu nome, G, ô Não sei o que, né Salve, Lucas Aqui, ô Aí te mandei pela... Pela live Ô, o... Se você mandou, eu vou aceitar aqui, cara É que... Até eu adicionar a sua game tag aqui Ah, não tá entrando quase ninguém, ó O Jota tá entrando ainda Na... Na broderagem Não, vou esperar Vou esperar entrar pelo menos uns 10 aqui pra começar Tá... Ô... Ô, brother Eu sei que ele pediu pra mim adicionar o C aqui Não chegou o convite seu, não, parceiro Ah, tá, então eu vou convidar os amigos de novo Aí é só, ó Meus amigos jogando GTA Se você tiver no GTA vai chegar convite pra você Olha aí se não chegou no telefone Mandei de novo Mandei de novo É, o Michael Gamer entrou, saiu Pô, já não tem quase ninguém, os cara entram e saem Ah, vou começar essa corrida com uns 4 só, mano Os cara fica esperando, daí a gente sai Pô, daí a gente sai, não, daí sai Ô, Amaril, eu não conheço não, cara Quem... Quem tinha conto o Pada era o BRKS Bião lá Não sei se ele tem ainda, cara Vai ser meio difícil alguém ter conto o PS4 agora, cara O Pada, só se o cara vender a dele, entendeu Ô, tô esperando aqui então, Bart Cola aí Ô, galera, também, ó Dá pra vocês me seguirem, ó Tô em sessão de amigos É só me seguir que dá também Se for amigo, tá Só me segue aí pelo... Pela própria live mesmo Entrar no jogo já era Tô esperando, João Gabriel Tô esperando Vou esperar uns... Uns 10, uns... Uns 5 minutos aqui Se não entrar ninguém não vai jogar nós 4 Pelo menos aí eu fico... Pelo menos em quarto eu tenho chance de ficar daí Salve Zé Pequenos Tamo junto, parceiro O Marcos Henrique O último glitch que eu postei ontem tá funcionando, cara Modo diretor, modo criador lá no... Modo história no online, na verdade, né Mas é igual o modo diretor Mesmo esquema Então é isso Só uma variação Salve Rogerinho Tamo junto, brother Ô, o Nascar Game Pede pra galera se inscrever lá, ué Ó, o Nascar Game Pediu pra galera se inscrever no canal dele aí, parceiro É, pro Paulo Atrajano Salve Ana Paula Misael, salve Rodrigo Quaretado, salve 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 pro Comando Oadim, do Paulo Lima Andrelino Boladão, salve parceiro, tamo junto Molecada, quem não deixou aqui like maroto aí, ó A gente falta pouquinhos likes aí Pra gente atingir aquela meta maroto aí de... 150 likes, galera Já tamo com 112 likes e 4 dislikes maroto, moleque Molecada, eu acho que eu vou começar aqui, ó Vou convidar mais uma vez, molecada E... Se não entrar Eu vou começar Vou começar essa corrida aqui com a galera aqui mesmo Beleza? É, depois a gente pode fazer corrida metamorfose também, cara Sim, a gente pode fazer sim Esperar mais gente, né, cara Porque aqui 3, 4 só não vira, né Salve Luangames Tamo junto, parceiro Ô Rafael Provavelmente, cara Se tudo der certo Amanhã vai sair uma no PS4, cara Amanhã eu vou jogar com a galera no PS4 Na verdade eu tinha que estar fazendo essa no PS4, né Que eu fiz pelo Xbox a última vez Só que daí a minha live caiu, cara Nem consegui jogar com a molecada Tanto é que não entrou ninguém hoje, ó Mando convite e ninguém entra Vou começar a corrida assim Galera que quiser jogar e colar aí Vai me seguindo aí, beleza? Daqui a pouco a gente vai... Tem 4 corridas nessa lista aqui Deixa eu só adicionar, aceitar esse cara aqui Pediu agora que talvez ele tá esperando pra entrar Social Ó, o Fabrício tá entrando, vou esperar mais um Enquanto a galera vai entrando aí, eu vou aceitar os pedidos aqui Os pedidos de amizade aqui, moleque Nossa cara, eu vou falar pra você Eu tô mais perdido Que segue em tiroteio Ó Muito demorado, molecada, pra aceitar os pedidos aqui, ó Aí você aperta, volta, aí você tem que ir lá tudo de novo Notificações Ah, tá de brincadeira comigo Aí galera, tem 5 aqui, ó Deixa eu aceitar esses últimos pedidos de amizade aqui Aí eu já vou começar com esse pessoal que tá aqui mesmo Então bora, molecada, vamos começar a corrida assim mesmo Bora lá 5 pelo menos eu tenho mais chance, cara GameKiller, amanhã vai sair uma no PS4, parceiro É só colar aí amanhã aqui Calé o peixe, salve parceiro Galera que não deixou aquele like maroto, já arrebenta aí no botão de like Se puder aí, pra dar aquela força, compartilha a live aí Se não for inscrito no canal, molecada Se inscreva E não esqueça aí de ativar as notificações Do... O sininho das notificações, né Pra não tá perdendo conteúdo do canal Ô... Ô Zé Pequeno Na verdade eu só vendo meu Xbox pra comprar outro, parceiro Se for pra mim comprar um novo, pode até ser Mas daí Dá pra jogar tudo junto do mesmo jeito Mas eu não tenho interesse em vender nem o meu Xbox Nem o PS4 não Nem o PS3 também não tenho interesse em vender não Sim, o Souza, salve parceiro Vincos Salve Tamo junto Galera, esse aqui eu acho que é o Osiris Mano Deixa eu até achar esse Osiris Porra Aí Enfim, achei um Osiris Continuar Só dar um... Um... Um grau na molecada aí, ó Modo diretor na V, mano Fazer eu faço Eu só... Ah, velho, tá de brincadeira, cara Eu não confirmei Eu não consigo jogar essa corrida com o Ader não, mano O que que eu fiz ali? Eu não confirmei meus Osiris, cara Toda vez eu escolho... Errado O Ader não faz essa corrida nem brincando, mano Tem que dar um toquinho aqui, ó Aqui ele já roda, ó Ó Pô, bicho Que paiaçada, hein Toda vez que eu tenho que jogar essas corridas que preciso do Osiris Eu não consigo escolher o Osiris Pô, já comecei a corrida mal, mano Porra, eu tinha escolhido o Osiris, porra Começou a choradeira, hein, mano Quer me ver chorar e ver eu escolher o carro errado, parça Aí, vai, 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 vai Uhuuu, passei Galera que tá se inscrevendo aí, seja muito bem-vindo ao canal Não tô conseguindo olhar a tela aí, mas... Tamo junto, molecada Pô, se eu ganhar essa corrida de Ader eu sou bom mesmo, hein, cara Porque eu vou falar pra você Ader é terrível nessa corrida Na verdade, essa é uma das corridas que eu sou acostumado a ganhar Uhuuu, uuuu, ader não Assim não, meu parceiro Assim não, brother É aquela pilotagem marota Pá Pelo menos uma volta eu consegui fazer aí Ó O Ader tá aqui tá faceiro Vai chegar lá naquela outra Que tem que refazer Ó A outra Ó Que rodada marota Agora é a hora que não faz, mano Se não for o Osiris aqui, pô Bora lá, molecada Tá Rebentando o botão de like aí, moleque Vai, Ader, maluco Vai, vai, vai Ó Ah, não Rapaz aí de primeira Asa senhora Mitagem, molecada Olha aí Essa aqui foi triste, parceiro É, pelo menos, tá Primeira corridinha em primeira aí Galera não conhece a corrida Já era, moleque Por isso que eu gosto de jogar a corrida com pouca gente Aí eu tenho uma chancinha, né Ó Viu, hein? O bicho não virou, não Foi de ponta cabeça Tô louco, então Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ó Como que faz essa... Essa parada com esse carro, mano? Nem vou tentar, não Que ele não vai subir mesmo Vai, Ader, pega... Pega velô aí, meu filho Vai, vai, vai Vai ser louco, cachoeira Pô Ele não faz, cara Ele não faz, cara Ele não faz a parada A parada é automática Mas não é pro Ader, não, mano Vai, se eu vacilar eu vou perder Acabar perdendo a corrida aqui ainda, mano Viu, hein? Ó Nossa, que sorte Vai, 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 vai Não cai... Ah, não Tá de brincadeira, moleque Olha aí onde que esse carro caiu, parceiro Nossa senhora Eu tava em primeiro, mano Perdi a corrida Ufa Bom, pelo... Pelo menos o terceiro, né? Pra não pegar tão mal Pô, cara Tava quase terminando a corrida ali com o Ader É, pra não ficar feio terceirinho, né, moleque Tava em primeiro, mas o Ader não faz, não Danilo Ferreira Muito obrigado pela inscrição, parceiro Tamo junto Ô Wendel, qual que é o seu nome? É Morbid Angel? Deixa eu aceitar aqui Se você mandou pedido, eu vou aceitar Não, de grupo não Notificações Vou aceitar tudo esse aqui, ó Vamos Só escolher o... Ué Travou aqui a parada Demora muito, cara, pra aceitar os pedidos aqui, ó Opa Molecada que já tiver eu como amigo, quiser correr É só me seguir aí na... É só seguir eu na sessão aí, já era, molecada Já entra na sessão aí Salve Paulo Lima Salve pro comando Oadim Oadim, né, acho que é isso que é o nome do comando Ó, agora já deu mais galera, hein GTA Corrida fantasma Pra não dar rolo Essa corrida aqui Ó Deixar uma volta mesmo Conformar definições Meus amigos Ó, convidei todos os amigos jogando GTA Ué, não tem jeito de fechar isso aqui não, mano Ó, molecada, quem quiser entrar, entra rápido aqui Essa aqui não deu opção de fechar não Só ficou aberta Pô, o cara não... Ô, Vitinho, se você estiver na live aí, cara Não dá pra mim entrar no grupo, mano Então não dá pra mim aceitar a... Aceitar o pedido porque eu não consigo ouvir, entendeu? Eu não consigo falar com vocês daí no grupo Tô fazendo pelo PC, a live é no One, mas o som sai no PC Ô, valeu, Paulizinho Tiozão é zica mesmo, cara Valeu, Paulo Lima Tamo junto, parceiro Salve Igor Teixeira Tamo junto, moleque Só acabar essa corrida aqui A galera que mandou pedido pro recente aí Eu já aceito também, tá? Isa Ferreira Engola o choro Pois é, rapaz Peguei o Adler ali, ó Tia Fica tava em primeiro mesmo Ó, ó Eu pego o meu... Cadê o meu Osílis? Ainda não tem o Osílis aqui Ó, porque não dá tempo eu chegar no Osílis Ó Confirmar Confirmo Continuar Aí chego lá e eu pego outro carro Eu, hein Acho que eu fico passando aqui, ó Pronto pra jogar Ou eu tô no bando aqui Não sei o que eu tô escolhendo errado Vamo ver Pois é, glitch de carro Ah, agora sim tô com Osílis Glitch de carro eu não sei quando vai ter não, molecada Ô, valeu Vinigamer Salve aí, tamo junto, parceiro Obrigado aí, véi Bora lá Eu perdi o turbo já ainda Uma volta só essa corrida aqui Que essa corrida aqui é meio dificinha, pô Só de Osílis mesmo Porque eu tenho muito carro, cara Tento trocar os carros e eu só me ferro Tinha que ter colocado roda off hold no seu Osílis aqui Se eu não me engano Acho que eu tenho um com roda off hold Vai Osílis, não, não roda mais uma não Não roda mais uma não, volta Olha, sorte Quase que eu capoto aqui, moleque Nona posição aí, parceiro Engole o choro Como diz a Isa Eu não vou chorar não, porque eu vou ganhar essa parada aqui, mano Bora lá Esses loop triplo aqui, cara Isso é terrível pra fazer, mano Faz a primeira de boa Faz a segunda de boa E o terceiro, o pautória Ó, sorte Bora lá, falta mais umas posiçãozinha aí Pelo menos pegar a terceira posição aí, moleque Vamos bater essa ride de primeira aqui Aí Osílis Osílis é maroto, meu filho Osílis é top, mano Terceira posição, tá bem Ufa Só porque eu falei Nossa, peguei mal na rampa ali, mano Nossa Ô, cara Espera aí, ô Agora não vai cair Vai, vai Um pouquinho mais cai Ufa Já era minha terceira posição marota Tinha que errar bem ali, mano Eu sou foda Segura, moleque Bora lá Que aqui tem coragem Coragem de entrar torto no No tubo Vai mais um pouquinho Aí, moleque Bora osílis Já era também Só se os caras não avaiam muito ali Pra mim conseguir uma terceira Não tá acabando a corrida Acho que ter colocado duas, né E aí Pô, em quinta ainda vai arriscar tomar NC, porque tem quase ninguém jogando. Quarto não adianta não, o cara deixou eu pegar uma posição ainda, valeu véi, tamo junto moleque. Vinícius Pedrosa, salve parceiro, tamo junto aí molecada, falta apenas 3 likes aí, quem esqueceu de deixar o like, falta apenas 3 likes aí pra gente fazer aqueles 150 likes marotos da live aí. Galera, se quiser bater uma corrida aí, tamo no Xbox One parceiro, bora lá aceitar esses pedidos rapidamente aqui. Pô, acabou a corrida rápida aí. Demora muito, cara, pra aceitar esses pedidos, cara. Nossa. Aqui dá tempo mais um, acho que dá, né? Aceitar mais um aqui. Bora aí, molecada, daqui a pouco eu aceito o resto aí. Demora demais, aceitei 5 aí. Salve, Geomar, valeu, cara, por me dar o quarto lugar ali, parceiro. Tamo junto. Ué, ué, Bart, por que será? Você tá com um amigo já? Corrida fantasma, não sei. Ah, essa aqui tem que colocar duas voltas só, essa corrida aqui é tenebrosa. Essas corridas não tá dando pra fechar, ó. Ah, molecada, quem quiser tentar colar aí, ó. Enquanto isso eu vou aceitando os pedidos aqui. Aceitar. O esquema mandou há 14 minutos. Esse caiu aqui, 16 minutos, Adriano, do perfil. Que eu sei que mandou o pedido aqui na live, mano. Aceitei mais dois aí, molecada. Salve, Junior Nequinha. Tamo junto, parceiro. Eu faço sim, de vez em quando eu tô fazendo um ano aí, cara. É que esses tempos aí eu tô meio sem tempo pra fazer live, cara. Aí tava difícil pra fazer. Aí hoje eu tava de boa, falei, eu vou abrir uma live aí pra jogar com a molecada, trocar uma ideia. Geomar, mas eu faço sim, cara. Direto, fazia mais, né. Agora também. Minha internet também, de vez em quando ela dá aquela... Aquelas bugadas doidas aí, né. Aí de vez em quando ela derruba a live, mas agora hoje tá bom. Hoje ela tá atinindo, até agora não derrubou a live, não. Molecada, atingimos aquela meta de 150 likes, já tamo com 160. Valeu aí, molecada. Agora vamos colocar aquela outra metinha de 200 likes. E a gente tinha 4 dislikes, parceiro. E abaixou pra 3 dislikes. O cara se arrependeu de dar o dislike na live aí, parceiro. Tamo junto. Ô Lucas, eu uso sim, cara. Eu uso placa de captura sim. É por isso que eu não consigo falar no grupo, cara. Ganhei nada, cara. Fiquei em quarta ainda que... Era pra eu ter ficado em quinta. Ainda que o Geomar me deu a quarta vaga. A outra lá eu fiquei em terceiro. Que é que eu tava ficando em primeiro, mas que eu escolhi o Adder lá. O Adder não. Pra fazer aquela corrida lá é o pior carro. Escolhi o Adder sem querer. Ah, ô Bart. Então, mas eu já te aceitei, né? Te aceitei? Vou ver se eu consigo te convidar pela live na próxima. Vou fazer umas corridinhas de moto. Eu não joguei aquela metamorfose até hoje, cara. Você acredita que eu não tive tempo de jogar aquela corrida ainda? Testar aquela corrida depois pra ver se ela tá top. Ô Lucas, eu vou tentar, cara. Mas eu vou ver se eu consigo te convidar. Que às vezes não dá tempo, é o tanto de pedido que eu tenho pra aceitar ali. E não consigo aceitar, cara. Tem mais 19, eu acho, ainda. É tenso, hein? Ó lá a galera nadando. Opa, ainda bem que eu já fui cozer isso. Vou pegar o bicho aqui. Neguinhos só no mergulho, hein? Essa corrida é top. Ó, só os neguinhos se afogando. O louco, esse cara aqui tá no pique, hein? Bora lá, molecada. Esse é o pênalti. Bom, é uma colocaçãozinha aí. Terceirinha tá rabando, hein? Eu sou ruim na corrida de GTA, bicho. Ih. Ó, cara. Eu fui apertar pra baixo pra ver se a galera tinha caído. Acabou que... Toda hora eu perco o turbo, mano. Vamos lá, Osiris. Vamos ver se você faz essa aqui, parceiro. Nossa, o que que... Nossa, eu dou um toque ali. Não, não faz isso. Deixa, bate, mas deixa eu pegar o check-point. Podia ter batido ali, cara. Morbid Angel. Na hora de eu pegar esse esquema aqui, eu bati, cara. Deu um toque pro carro de lado. Ficou não na posição, mano. Pegou mal aqui, hein? Bora lá. Vai pro meio, vai pro meio, vai pro meio. Aê. Tinha que trocar, cara. Próximo... Uma vez eu vou ver se eu coloco umas rodas off-road nesse carro aqui. Faz anos que eu falo que eu vou colocar rodas off-road. Não coloco. Depois eu fico chorando aí, né? Ó, ainda pega errado. Vai, vai, cai. Opa, vira. Não, meu filho. Não, cai dentro, cara. Cai dentro. Tô apertando pra restaurar o bagulho não restaura. Eu acho que eu... O de Green, eu tenho... O de Green, eu falo mal o seu nome. Acho que eu tenho Wagner, cara. Se eu não me engano, no Xbox. O problema é acertar o tubo, vai. Não capota, não. Aí, tá dentro. Pô, décima posição, mano. Coloquei duas rodadas nessa corrida aqui ainda pra ajudar. Fica feio. 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 Corre meu filho Não sei quanto é nessa corrida não, mas eu acho que eu vou ganhar aquele N.C. maroto, hein? O importante é entrar no tubo, meu filho, entrar no tubo já era. Bora lá. Tá bem que eu acertei esse tubo aqui de primeira, mano. Deixa eu errar esse tubo agora de novo. Vou falar pra você. Eu acho que não vai dar N.C. não, moleque. Pelo menos isso, né? Não pegando aquele N.C. maroto, tá valendo. Olha, Osíris vs Osíris aqui, hein, brother? Pô, se tivesse um vaquinho aqui, mas não tem. Já era. Sétimo lugar, molecada. Tá valendo. Galera, 177 likes. Quem não deixou aquele like maroto... Ô, meu controle, pô. O controle tá foda. Quem não deixou aquele like maroto aí, já arrebenta no botão de like aí, molecada. Ô, Vitaly, pede aí nos comentários, galera. Pede pra galera. O Vitaly tá falando pra galera se inscrever lá no canal dele, brother. Vitaly Gamer. Tamo junto, moleque. Ó, o André ficou em primeiro. É. Bom, pelo menos na lista eu tô em terceiro, né? É isso. Não tá mal, não. Deixa eu ver aqui se eu consigo... Aceitar mais uns pedidos. Ó, cada vez aparece mais convite, mano. Ó, cada vez aparece mais convite, mano. Esse aqui é um rock de voce. Molecado, eu tô aceitando o que eu posso de pedido aqui. Eu não tô dando conta, não. Depois que a gente acabar essa lista aqui, eu tento aceitar mais pedidos aí. Esperar a galera entrar enquanto isso. Bora aqui, aceitar mais pedidos. Molecada, 181 likes. 40 pessoas assistindo, ó. Falta apenas 19 likes marotos aí pra gente conseguir fazer aquela metinha de 200 likes, molecado. Quem não deixou aqui like marotos, então arrebenta no botão de like aí, moleque. Juninho, play? Eu aceito sim, brother. Aqui é só o RockVolt mesmo. Deixa eu ver aqui. Já sei que tem umas 30 vezes o cara ali, mano. Viu, hein? Que a live aceitando amigo vai chamar o nome. Ué, será que tá bugado? É. Depois eu aceito, molecado. Terminar a corrida aqui, eu aceito o resto da galera aí. Depois a gente fazer umas outras corridas aí. Tentar jogar uma de moto primeiro, né? Ô, Bart, eu vou tentar então, parceiro. RockVolt. Eu já sou ruim nas outras. Imagina de RockVolt, mano. Nossa, sorte que não é fantasma, hein. Sorte que é fantasma, quer dizer. Se não fosse fantasma, ia ser uma... Uma paçoqueira aqui, brother. Bora lá. Já tô travando aqui, mano. Tá difícil colar na galera aí, mano. Ninguém dá um vacilo, velho. Tá difícil colar na galera aí, mano. E aí, rodou um, tá valendo. Tá valendo. E aí, rodou um, tá valendo. Olha lá, molecada, que eu tenho que ficar concentrado aqui. Molecado que tá chegando na live aí, já vai deixando aquele like maroto aí, pra gente atingir aquela metinha marota de 200 likes, molecada. Olha aqui, eu passo um, velho. Olha aqui, os caras estão na cola, mano. Opa, pra cá. Pra cá, meu filho. Não vai querer rodar agora, não. Nossa, olha que travação, mano. Tô dando só uma alavanca aqui na parada. Rodagem marota. Ó. Não, tem... Nossa, essa aqui foi na vaiada. Ah, não, não. Tem que perder mesmo. Tem que perder, cara. Soltei o... O turbo ali. O carro rodando do lado, mano. Décimo. Eu vou ficar em quinto na lista aí. Salve, Lê Miranda. Tamo junto, meu brother. Ô, JP Gamer. Tamo no Xbox One, parceiro. Galera que chegou aí, ó. Tá faltando apenas 13 likes pra gente atingir aquela metinha de 13 likes, moleque. Ó, de 200 likes, molecada. Então, já deixa aquele like pra dar aquela forcinha maruta aí pro canal. Big Shilum. Vou ver se eu... Agora eu vou aceitar bastante que eu acho que acabou a lista de corridas. Só vou ver. Só deixa eu ver quem ganhou aqui. Eu vou aceitar tudo aqueles aqueles pedidos de amizade que tá lá, molecada. Depois a gente faz umas duas corridas de moto aí. Montalvão, pô. Se eu não me engano, Montalvão já ganhou umas corridas aí. Pô. Fiquei em décimo, né? Do Rocket of Old. Ô, cara. Nosso cara dando dislike aí na corrida. A corrida é top, cara. Ó, a minha live tá na descrição, molecada. Quem quiser aí é Bonebone BR-01. Pois é, Léo. Duplicar carro tá... Tá osso, cara. Tá parecendo de duplicar carro, não. Eu vou falar pra você. A Rockstar corrigiu muito glitch. Eu tô até com medo da hora que esse glitch do modo diretor sair fora aí. Tô achando que vai ser difícil aparecer um glitch aí até dar uma atualização novamente no jogo aí. Porque os bugs só acontecem depois da atualização, né? Então, ela vai corrigindo, vai corrigindo. Chega uma hora que você não acha mais bug. Ô, Lucas. Eu vou convidar sim. Eu vou aceitar os pedidos aqui, ó. Salve, Mike Oliveira. Tamo junto, parceiro. Ô, Anderson. Valeu aí pela inscrição, parceiro. Tamo junto, cara. Salve. Ó, minha bonequinha é modo diretor no Xbox One, parceiro. Ficou top, ó. Tá em xadrez maroto. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só colocar em modo passivo senão vem um. Deixa eu ver aqui então, moleque. Eu aceitar todos esses pedidos aqui, molecada. Depois a gente vai fazer umas da Rockstar e tentar chamar de moto aí. Eu não sei o que tá acontecendo. Tá dando toda hora pra... pra enviar. Ó, quanta coisa pra aceitar um amigo, mano. Eu fico estressado com isso. Molecada, faltando a pena três likes aí pra gente conseguir chegar aí aos duzentos likes. Valeu, Clash Mundial. Tamo junto, parceiro. Ô, Mike, eu aceito sim, cara. A hora que eu entrar no PS4 eu vou aceitar todos os convites. Que tem... Eu tava entrando na outra conta, cara. E... E por isso eu acho que eu tenho uns pedidos meio... vencido lá. E atrasado pra aceitar, mano. começou a dar esse bug aqui, ó. não é possível não é possível aceitado. Sei lá o que que apareceu. Mas tá bom. Vamos lá de novo. Tchau, tchau. 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 Clash Mundial. Muito obrigado pela inscrição, brother. Ô, Vitinho. Deixa eu ver aqui. Acho que você mandou mensagem, né? Vou te convidar. Deixa eu... É, duro que às vezes lá não dá tempo, né? Deixa eu ver aqui. Vitinho Gamer. Deixa eu só ver por quê. Aí, Vitinho, era porque eu não tinha te aceitado, parceiro. Agora dá pra você me seguir na sessão aí. Pode seguir que eu te aceitei já. Valeu, JLAndroid. É, essa é a intenção. Deixar a galera rica aí no GTA, parceiro. Ô, Adriano, eu adiciono sim, cara. Salve, João Paulo Borges. Tamo junto, parceiro. Olha o nome do cara. O resto eu não vou falar. Muito obrigado pela sua inscrição, parceiro. Eu acho que é 130 por ano, cara. A live, eu acho. Se eu não me engano. É, se eu não me engano, é 130 lives por ano. Alguma coisa assim, parceiro. Não sei. Salve, Luiz Gustavo Ferreira. Tamo junto. Pois eu nunca tentei fazer esse negócio do Gloo de infinito, não. Tenho um certo medo que dê essas coisas aí. Mas isso que dá, né? Sei lá. Eu tenho um certo medo de fazer isso aí e levar um boa na live, cara. Bora. Bora. Bora a corrida, moleque. Do vídeo game já falou. Bora a corrida. Bora a corrida, parceiro. Deixa eu só dar um piloto nessa. Tá, travada. Certinho. Ela já estava aqui. Subiu um monte de chileade ali, hein? Que zoeira. Mas vamos jogar uma corrida e depois a gente tenta subir um monte de chileade de opressor aí. Serviços. Desculpa, hein, mano. Vamos aqui. Tirado pela Rockstar. Vamos ver se eu tenho alguma moto para jogar aí, mano. Coisa acrobática. Like, KCO, KCO, BR, Game. Tamo junto, parceiro. Leonardo, muito obrigado pela inscrição aí, brother. Tamo junto. Deixa eu achar uma de motoca aqui. As metamorfose. Nem sei jogar isso aqui, mano. Quando eu jogo, eu não entendo uma metamorfose. Mas eu quero jogar uma de motoca. O som, esse aqui é de motoca. Jogar uma de motoca para dar uma diferenciada. Salve, Matheus B. Tamo junto, parceiro. Molecada, muito obrigado aí pelos likes. Estamos com 211 likes, molecada. O Clash, é para mim que você está perguntando quanto se paga para jogar online? Então, cara, é 130 por ano, se eu não me engano, para jogar online. Fantasma, né? O molecada, quem quiser, quem já está com um amigo aí, é só me seguir aí, cara. Eu vou convidar todos os amigos também. Os amigos jogando GTA, mandei convite para todo mundo. Deixa eu pegar e beber uma aguinha aqui que está seca a garganta, moleque. Aí, molecada, é só colar aí, ó. Enquanto a galera está colando aí, deixa eu ver aqui se tem como fechar isso aqui para não... Enquanto a galera está entrando, eu vou aceitar o resto dos convites aí, molecada. 12. Eu tenho que aceitar bastante pedido antes de eu entrar, cara, porque é difícil aceitar pedido, hein, mano. Notificações. Falta 11. Nunca acaba, brother. Ah, moleque, tem umas 8 vagas ainda. Não, acho que tem umas 6 só, né? Não, não. Na verdade, tem duas sobrando. O Bianchão manda mensagem, manda mensagem, cara, que se eu entrar no grupo vai travar para mim aqui, entendeu? Deixa eu ver aqui se eu consigo convidar. aqui mensagens. Big Shin Long, aceitei você aí, parceiro. Ô, Zé Pequeno, com certeza eu vou estar jogando ainda, cara. Parar de jogar GTA aqui é só no GTA 5, é só no GTA 6, mano. Na verdade, GTA, olha, eu gosto muito de jogo FPS, mas GTA é o jogo que eu mais curto, parceiro. Eu acho que não sei se vai sair algum jogo GTA, eu nem sei se o 6 vai ser igual ao GTA 5, cara, porque esse jogo é top demais, moleque. Então, para mim parar de jogar ele mesmo é só no GTA 6 e olha lá ainda. Ô, João Paulo, é... BoniboniBR01, cara. Essa live é feia, esse nome é feio, mas é isso mesmo. eu não consegui achar Boni, então eu tive que fazer um monte de coisa aí para... Lívia Ravenna, salve. Deixa eu ver aqui, ó. Opa. O que que você quer? Deixa eu pegar aqui, peraí. Tá, já descarregou tudo aí, Zé Tó? ó, cuidado. Minha mãe. Cuidado lá. Molecado, tá faltando mais mais uma vaga só, não, faltando mais duas vagas para... vamos ver se aceita. Tá bugado o negócio aqui de amigo. Pra gente começar a corrida aí de motoque, moleque. Controle meu tá ruim, cara. Se parta duas, três vezes, o bicho não vai para baixo de jeito nenhum. Molecado, ó, vou aceitar mais um aqui, a hora que começar aqui, eu vou começar a corrida, depois eu aceito o resto. vou passar a live inteira, brother. Aceitando convite aqui, parceiro. Nunca acaba. Confirmar definições, fechado. Espera entrar aqui, a gente já vai jogar essa aqui, depois eu aceito o resto aí da molecada. Easy for live, salve, brother. É, Arthur, a galera manda mensagem com força. Agora tem que aceitar aí os amigos aí. Salve, Arthur, tamo junto. Esperar entrar o... Já saiu mais um, pô. Vou começar assim mesmo, confirmar definições e jogar, mano. Só esperar, o último jogador aí já era. Eu nem vi quantas voltas tá essa parada aqui. Ô, Vitinha, tá difícil pra você colar aí, hein? Bora lá. Pô, a galera manda pedido pra participar do grupo. Galera, eu não vou participar do grupo, porque eu tô no PC, cara, eu não consigo falar. Se eu entrar no grupo, eu não vou conseguir falar com vocês. Ô, ô, Lucas, vou aceitar. já aceito, cara. Só começar essa corrida aqui. Então, eu aceito. Lucas, é esse, né? Pronto. Pô, nunca que entra a galera aí, mano. Ó, o que que eu tô fazendo em configurações? Tô tão focado no glitch que eu já entra nas configurações automáticas, parada. Vou mandar duas vezes pra confirmar, né? Aqui, notificações. Ó, aí, Vitinho, você tá travado aí, parceiro. Tô achando que a sua net travou aí, mano. Molecada, quem tá chegando na live aí agora, não deixou aquele like maroto, já arrebenta no botão de like aí, molecada. 221 likes, já passamos 21 likes da meta aí, moleque. Pô, tô esperando ele, aí entrou. Bora, bora. Ele entrou, ele saiu? Ah, não, entrou. Vamos ver se eu tenho alguma moto pra correr aqui, cara, no meio de tanta... Peraí que moto não tem muito, né? Se eu não me engano, essa corrida acrobática força é de moto mesmo, né? É. Autosplicativa para motos. Bora ver se pega uma posição aí. salve, João. Tamo junto, brother. Valeu. Valeu, Lucas. Volta aí. Vamos tá aí por mais uns 40 minutos aí. 40 minutos. Molecada que não é inscrito no canal, já se inscreva no canal aí pra dar aquela força aí pro canal, parceiro. deixa eu só vender. Vai ser, hein? Vem, shotaro, vem, shotaro, o rakuxu é da hora. Não, não, quer ver que não. Aí. Tá personalizado isso aqui, né? Deve estar, ué. Tá valendo. Tá valendo. Salve, Zumex. Tamo juntos, Zumex. E aquele mestre do crime? Sai ou não sai? Salve, Patrícia. Valeu, João Paulo. Salve, João Paulo Borges. Também tamo junto, moleque. Essa soltária não é personalizada, eu acho. Aí os caras tudo me passando, mano. Complicado de você ter muito carro, muita moto é que você não sabe qual que é qual, mano. Vender tudo essas tranqueiras aqui e ficar só com uma de cada. Vender ou duplicar elas quando saiu um glitch, né? só vai, moleque, só vai. Nove, oito, vai mais um. pode cair aqui do lado, não, que nem embaixo. Bateu um. Pegar o turbo ali. Pô, eu acho que eu tivesse pego o minha raconchou, eu tava mais colocado, pô. Minha raconchou tá andando mais que essas soltárias aqui, né? Molecado é muito fera, mano. Tá difícil pegar uma colocação aqui, pô. dobreis. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. O Zumex tá viciando no Dragon Ball Z aí, mano. Salve, Guitobias. Tamo junto, parceiro. Ô, Antônio. Ah, não sei se você tá perguntando pra mim, mas minha PSN tá na descrição aí. Boni Boni 2009, a PSN. Cleiton Novaes, salve. Tamo junto, brother. Tá na descrição o... Ô, Misael. O meu ID da PSN. Tá? Da PSN, da live e do PC. Ô, não. O cara correu de fad, mano. Será que o cara faz glitch ou não? Aí sim. Ah, o cara que ganhou foi de Rakushou, mano. Se eu soubesse que o cara ia ganhar... Tava com Rakushou, eu tinha pego minha Rakushou. Tá chotado ali, tá... Tá por fora. Misael Moutinho. Salve, brother. Tamo junto. AQG Play e Games. Salve, parceiro. Tamo junto. Ó, você é inscrito desde o meu inscrito, mano. Pô, desde o começo do canal. Porque os mil inscritos eu demorei uns três meses, cara. Você já tem um ano, então, que você é inscrito no meu canal, brother. Valeu aí. Muito obrigado mesmo, parceiro. Salve, Antônio Carlos. Tamo junto, cara. Ô, Alberto. Amanhã... Ó, galera. Escala essa outra acrobática aí por cima da ponte aí. Bora lá pra não jogar mais uma de motoca. Agora eu vou pegar minha Rakushou. Aquela Rakushotada tá por fora. Amanhã, cara, se der certo, eu vou fazer uma no PS4. À noite, cara. Depois das dez, tá? Não tenho certeza não. Mas é quase certeza. Não tenho certeza, mas é quase certeza. Se der tempo, eu vou fazer sim. Amanhã. A próxima aí vai ser no PS4. Aí depois eu vou fazer uma no PS3 pra molecada do PS3 aí. dar aquela moral na grana pra molecada, marota. Escolitro BR. Tamo junto, parceiro. Escolitro BR. Aí sim, parceiro. Molecada, quem quiser colar na sessão aí, ó. É só me seguir que consegue entrar na sessão aí. Ponto a ponto, ponto a ponto fantasma, pra não dar rolo. Confirmar definições, deixar fechado. Vou aceitar o resto de pedido aí. Deixa eu ver aqui. Esse aqui já tá com um amigo. Aceitei, ó. Mó bug, mano. Galera que tá se inscrevendo no canal aí. Muito obrigado, amigo. Tamo junto, moleque. Salve, Vitinho Games. Salve, Vitinho. Tamo junto. Muito obrigado pela inscrição, parceiro. Eu não sei por que que não apago o negócio de adicionar, amigos. Aceitar. Bom, bora jogar agora, molequeada. Daqui a pouco eu aceito o resto. Bora lá. Ô, Mauri. Valeu, cara. Salve, parceiro. Tamo junto. Muito obrigado aí, cara. É, galera. Até os meus 400 inscritos. Foi o seu canal, hein, cara. O canal ganhava 2, 3 inscritos por dia. Salve, Douglas Mod. Tamo junto, parceiro. Ô, Antônio. Aceite sim, cara. Amanhã, na hora que eu entrar, eu vou aceitar sim. Vou aceitar todos os pedidos antes de entrar na live. Na PSN amanhã. Pois é, Vinigamer. Só tem aquele do maior diretor mesmo de vender apartamento. O resto, tá canseira. Mas aquele de vender apartamento tá legal, cara. Ele não tá ruim, não. Depois que você pega a moralzinha ali, vai embora. Francisco Arthur, muito obrigado pela inscrição, parceiro. Salve, Paulo Eduardo. Salve, QX Free. Devir34. Tamo junto. Valeu. Opa, vou pegar minha chotara aqui. Opa, minha racocho. Vem cá. Hacuchou é top, moleque. Continuar. Peguei minha racocho. Pelo menos a racocho eu sei que tá tunado. Salve, Pri Carvalho. Tamo junto, parceiro. Ô, Gui. Eu adiciono sim, cara. Depois eu adiciono sim. Depois a gente vai subir o chileade ali. Fazer uma zoeira de opressor no chileade, hein. Acabar as corridas aqui. Ó, a racocho aqui é louca, parceiro. Aqui é motoca, mano. Ó. Pinada ainda, ó. Ó como que a racocho tá andando mais que a chotara, cara. Aquela chotara minha não tava tunada. A racocho anda menos que a chotara. Tem que tunar umas motinhas. Fazer umas paradinhas pra... Pra hora que for correr, ó. Não ficar perdido que é tanto de moto, carro. Atrapalha o cê, cara. Pra... Vou fazer um perfil diferente só pra live, entendeu? Aí pelo menos na hora você... Muito rápido pra você escolher os... A moto, o carro, cara. Os caras tinham que dar mais tempo. Pelo menos um... Sei lá, uns 40 segundos a mais aí, mano. Acho que é 15 segundos pra você... Não, não. Pra fora, não. Pá. Nossa, o cara tava indo até bem. Perdi uma... Colocação marota aqui agora, mano. Tô eu pegando a minha nona posição de novo. Ah, pulei um... Ainda pra ajudar, quis cortar um caminho aqui. Não peguei o... Checkpoint. O cara bateu junto comigo. O cara bateu junto comigo. Essa corrida aqui é legal, mano. Tô pegando a moral dela. Joguei ela umas três vezes. Só fazendo no barge, mano. Bora. Cada vez eu perco duas, mano. Ó. Décimo primeiro, brother. Pois é, ó... Eu fui carracuchô. Fui carracuchô e mesmo assim já era. Pois é, o meu perfil no Xbox, o principal é mulher, sabe? Aí o secundário, o principal meu no PS4 é homem. Aí no Xbox eu escolhi a mulher principal. Salve Hugo e Michael, amigo do Pricarvalho. Tamo junto, moleque. Ô, valeu pela inscrição, Pricarvalho. Tamo junto, parceiro. A corrida é legal, Bruninho. O ruim é eu que tô jogando mal pra caramba. Mas a corrida é da hora. Eu nem vi. Pelo menos não tomei. Você tá valendo, filho. Valeu, Missael. Tamo junto. YZX, salve, brother. Tamo junto. Salve, Rodrigo, parceiro do Thiago. Tamo junto. Molecado, vamos jogar. Vamos ver se tem alguma queda livre aqui. Jogar essa queda livre 2 aí. Molecado tá apostando nela. Vamos jogar ela pra finalizar aí. Depois vamos fazer uma zoeira lá no Monte Chile de lá. Com a galera na sessão. Pra ver quantos peão consegue subir lá. A massa uma vez a gente tá subindo o Monte Chile de caminhão, cara. Ninguém conseguiu. Monte Chile de Monte Chileade. Sei lá qual que é o nome daquilo lá. Tamo junto. Ô, Clash. Eu não tenho, cara. 360, brother. Eu não tenho. Se eu tivesse, cara, eu ia fazer live nele sim. Eu faço. De vez em quando eu jogo um BF. Eu fiz live do BF3, cara. Nele. Aí no BF3 dá pra jogar, né. O cara do 360 joga. Pra nisso eu vou fazer umas lives de Call of Duty aí, galera. Quando sair o Call of Duty. O novo. Se tiver alguém que joga aí. Manda aí. Que comprou ele. Manda aí na live pra gente fazer um time aí. Jogar junto. Vai ser no PS4, cara. É, o Call of Duty vai ser no PS4. Não deu certo no Xbox One. Moleque, cara. Tô esperando aí a galera entrar. Salve Jesus, seu Gomes. Tamo junto, cara. Ô, João Paulo. Você joga? Ah, você comprou no Oni. Então, cara. No Oni não deu certo, mano. Eu ia pegar ele no Oni. Deixa eu entrar mais galera aqui. Eu nem vi se... Amigo jogando GTA. Só convidar a mão um pouco aí pra completar aqui. Só voltar aqui no negócio. Ponto a ponto. Fantasma. Ah, esse aqui não coloca fantasma. Esse aqui vai rodar nem com força. Bom, não tá entrando mais ninguém. Vamos jogar aqui, então. É o bigodão. Tamo junto, parceiro. Ô, vamos então. Vamos de BMX, então, cara. Vamos subir um monte de BMX. É, boa ideia. Subir de opressor lá é muito fácil, né? Subir aquele negócio de bike dá trampo, hein? Última corrida aí pra gente subir um monte de Chile de bike, moleque. Ô, galera, ó. Ô, o Vitor, ele tá pedindo pra galera passar no canal dele lá pra dar uma força pra ele lá. Dá uma força pro brother lá, molecada. Ô, João Paulo, qual o carro lento? É, dá pra subir de hotloader. Ô, Pris, você tá no ônibus? Você tá no PS4? Você tá no PS4? Tá, amanhã eu vou jogar tarde no PS4, cara. Amanhã eu vou fazer uma live no PS4, se der certo. Ô, esqueci, cara. Essa aqui não é fantasma, mano. Essa não é fantasma e tem vácuo. Me roda não. Me roda não. Ô, cara. Eu rodei aqui no começo, mano. Foda de não é fantasma e a gente já sai rodando aqui, mano. A galera roda por querer, parceiro. Eu sei que é difícil, mas tenta não rodar não, mano. Eu já sou ruim, pô. Se os caras ficarem me rodando ainda, fica feio pra mim. Nossa, a corrida é louco. Olha só, tá neguinho rodando, mano. O X-80 sem tunar o bicho é foda, mano. Nossa, eu fui tentar puxar ali e esqueci, cara. Ah, não, pô. Tentar dar uma puxada ali, não marquei, cara. Não tava vendo o esquema ali, facilei, mano. Não, pô. Ooooooh! Porra! Rodada bem... Claro que eu estou pegando a posição ali e os caras... Me rodam! Aí não, parceiro! Valeu, gente boa! Pode continuar batendo aí! Vem esse bicho! Esse bicho aqui gosta de bater! A cola mas não roda não, parceiro! A cola vai! Papeios em torno! Sexta posição! Ainda melhorei um pouquinho! Tá valendo! Valeu Easy Power Life! Tamo junto! Então, Pri, amanhã eu acho que não vai dar, cara! Amanhã pra mim entrar no One é só se sair algum glitch pra mim gravar! Porque amanhã eu vou trabalhar, cara! Chego dez horas e depois da hora que eu chegar eu vou fazer uma live aí depois das dez! Faço uma live pra jogar com a molecada no PS4 aí! Molecada que não deixou o like aí, ó! Estamos com duzentos e trinta e oito likes, moleque! Aí, duzentos e trinta e nove agora, parceiro! Tamo junto aí, moleque! Ah, é! O Waze for Life é o dominante, né? É o dominante titã! Lembra daquela live? Daquela live de uma corrida que a gente fez, né? Que o cara chamava você de dominante! Tem o glitch funcionando no Xbox One aí, ó! Esqueci quem falou que precisa! Tem o glitch do modo... Modo diretor tá funcionando ainda! Ô, Vitale! Eu pedi pra molecada passar lá no seu canal sim, cara! Ô, Vitale! Seu canal é do quê, parceiro? Ô, Arthur! É só seguir na sessão, cara! A gente vai... Vai fazer um azule na sessão aqui! Se cair numa sessão... Vai cair numa... Numa pública! Daí eu vou... Vou abrir uma sessão de amigos! Aí é só... Só colar lá! Que a gente vai subir lá no Chileade! Subir lá de hatch loader! De carro lento! É, não! No GTA eu sou ruimzão mesmo, cara! Eu não manjo muito na corrida do GTA, não! Na corrida do GTA eu já nem... Porque eu joguei pouco, né? Corrida! Eu só jogo corrida na live, cara! Não, mas não sou tão ruim não, velho! Tem... Tem pior que eu ainda! Ainda tem moleque! Ainda tem pior! É que os meus carros... Ali, ó! Se você quer saber também ali... Eu tava correndo com... Com o carro... Como que eu falo pra você? O carro que eu tava correndo ali não era tonado não, cara! Era... Era um... Peguei o X80 normal que tava ali! Por isso que eu fiquei um pouco pra trás, cara! Esse cara ainda me rodou duas vezes quando eu tava... Na treta ainda! Fazer uma treta na sessão! É, dá pra não é fazer uma treta na sessão! Agora eu tô com meu... Traje muito louco aqui, ó! Deixa eu ver aqui se... Aqui não dá pra convidar! Molecado, eu vou fazer uma sessão apenas por convite! Eu vou pra uma sessão apenas por convite! E vocês me seguem lá! Entendeu? Porque daí... Daí todo mundo pode seguir! Senão eu vou ter que ficar convidando um por um e vai dar trampa, hein! Vou criar uma sessão apenas por convite aqui! Sessão! Sessão de amigo privada! É só colar, molecada! Só seguir na sessão pra gente fazer uma zoeira ali! Ô, eu nunca... Ô, de grande! Eu nunca corri com o Wagner, cara! Eu acho que eu tenho um lá! Eu vou pegar ele e vou tunar ele pra me correr na próxima! Com ele! É, criei uma sessão por amigos, ó! É só colar, molecada! Só me seguir aí já era! Quem tiver como amigo aí é só seguir! É... Se sair vai ser amanhã, né! Que sai alguma coisa do Halloween, né! Que é sempre na terça, né! Que é essa atualização deles, né! Não sei porque a Rockstar só atualiza na terça, né! Ô, Dominante! Eu gosto de... Eu gosto de um Rock'n'Roll! Curto um! Rock'n'Roll! Rock'n'Roll! Quase tudo rock eu curto, cara! Flipknot! Sepultura! Metálica! Curto uns mais leves também ali! Mais das antigas! Valeu, miséola! Nóis é, véi! Ô, Josi Wilson! Eu tô no One, cara! Amanhã a gente vai estar no PS4! Vamos ver se a molecada tá entrando aí! Vou pedir meu Hotloader! Tchau! O Luan já chega na... Na treta! Ó! Vê se eu tô com as armas aqui! Aí, galera! O Pedro High Level! Pediu pra galera passar lá no canal dele! Dá uma moral pro Brother! Bora aí! Ô, galera! Vamos até no Chiliad de Rakuchô! Depois lá... Lá no... No pé do morro lá... A gente sobe de... Sei lá! De... Rattloader! Que é lento! Sei lá! De qualquer coisa! Ah, cara! Eu... Era pra ter registrado com o Motoclub! Ah, puxou não! De opressor, né? A Patifaria agora tá com esse negócio... Ah, não! A gente não vinha opressor no primeiro! Ah, não veio! O opressor apareceu aqui, pô! Nossa! Eu tô com... Tem umas 300 opressor, cara! Adorei saber qual que é a minha tunada! Vou devolver, velho! Eu quero a minha tunada! Ixi! Não veio a tunada ainda! Vou botar a ver com a garagem! Essa aqui vai ser a tunada! Vamos ver! Isso aqui é complicado o glitch, cara! Você faz uns... Aí, ó! Essa é a minha tunada, rapaz! Devolver aí! Devolver! Não é não! Aquela ali não é a minha verde, cara! Mas... Porra, mano! Não vai vir a minha rakushou tunada, cara! Onde que tá essa? Devolver aí pra garagem! Quero a minha tunada! Rakushou não! Minha opressor! Essa vai ser! Pô! Tem 300 opressor! Vou vender todos esses negócios aí! Não é ainda! Desisto! Se for, for! Se não for, vou com essa mesmo! Vai com essa mesmo! Não deu certo, não, moleque! Não consegui achar a minha... Minha rakushou! Pô! Eu... Eu tô indo lá pro Monte Chile de mesmo pra hora que sair um... Saiu um glitch, eu já tá lá, né? Vixe! Vixe! Valeu! Ó! Que anubo até de opressor, mano! Pô! Vixe! Valeu! Que anubo até de opressor, mano! Pô! Que anubo até de opressor é foda, né cara? É um negócio viajado, mas é uma moto da hora pra você zoar, né? Vixe! Fala toda a hora que eu caio, tenho que bater no carro. Não! Deixei minha moto! Isso aí sim é o verdadeiro nubage O PHGN Tá na descrição, cara Boniboni 2009 é o meu A minha live Tá de brincadeira Manda convite lá Tô achando que eu vou de helicóptero, desse jeito eu não vou chegar nunca lá Mano, olha pra isso, mano Que que é isso Vou pular isso, não pula essa alambrada aqui não Insane Já era Que tombo Tchau 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 que é mestre da opressora, meu parceiro, estou louco, esse cara está deixando eu para trás não vou ter que descer que senão eu não vou conseguir passar lá e morri no mar não vai dar, tinha que ter mais um turbo ai minha filha, vai, quase molecada cadê minha opressora, já era atravessar no braço mesmo o PH o que eu estou fazendo, fui olhar aqui o comentário está nadando para o outro lado vai ser depois das 10, acho que umas 22h30 umas 10h30 mais ou menos por esse horário ai fazer uma live até uma meia noite para mim essa daqui também só tem uns 15 minutos 20 para a gente jogar a sessão está, tem uma galera na sessão ai, tem uns 15 deixa eu ligar para a Mars Mutual, senão eu acabo esquecendo e acabo perdendo essa rakushou o maior diretor deu uns trajinhos top só rakushou que vale mais né eu cansei de andar de rakushou, vou de helicóptero foi pular todo mundo de paraquedas lá em galera 15 peão pulando de paraquedas da hora o Agustin, então cara, estou pensando em entrar em entrar amanhã lá pelas pelas 10h30 cara fazer uma live das 10h30 das 10h30 da noite nas 22h a meia noite pés 4 fazer umas corridas lá para fazer uma zoeira na sessão não joguei essas corridas novas, até era para ter jogado uma cara mas agora não vai dar tempo não salve Osasco do terra do Anderson tamo junto moleque os cara ta mirando mas ta de brincadeira ah não é Osasco São Paulo fechou Paulo espero sim parceiro Osasco nem a gente Osasco São Paulo pode que vem vai morrer vai morrer Poxa trocar de traje que esse aqui já ficou meio surradão um ladão mas esse aqui não deu meia na canela não deu sim acho que não tinha dado meia na canela Arthur Souza salve meu brother galera se alguém esqueceu daquele like maroto aí deixa aquele like ai já estamos com duzentos e cinquenta e duzentos e cinquenta e três likes na live moleque quer ver que a live caiu ai cara tá de brincadeira a live tá de boa demais pra ter caído imen oh ai ai Deixa eu só dar uma olhada aqui moleque a minha outra internet que eu jogo caiu Mas essa tá de boa Molecada, eu vou ficar sem ver o chat aqui Porque a minha A minha net, cara A net que eu vejo o chat Caiu, então eu não vou conseguir dar uma moral pra vocês no chat aí Eu tenho duas nets pra você ter ideia Deixa eu ver aqui Ou foi o notebook que deu P, ó Calma aí Não O que caiu mesmo foi a Aí, eu vou ter que olhar pelo celular aqui O notebook desconectou aqui, cara RB3 ataque, salve Parceiro, não O de grande, o que caiu, na verdade Foi minha Foi minha Minha outra internet, cara A net do notebook, aonde eu Eu vejo os comentários Que caiu, eu acho que desconectou aqui o notebook O notebook tá meio que querendo acabar a bateria Eu vou tentar conectar ele aqui de novo Eu achei que, eu até Fiquei até com medo, falei, vai cair a live, só pode Mas parece que voltou aqui Deixa eu só dar uma ajeitada aqui Já vai dar aquele pulo de paraquedas maroto Acertar essa live aqui Salve, Eric Torres Tamo junto, brothers Mãe de Lima Então, cara Essa questão aí dos limites É meio que Não dá pra saber certinho como que é Tem gente que pega limite Fica com 5, 4 O esquema é você vender de 45 em 45 minutos Você consegue, às vezes, vender mais Eu geralmente, quando eu venho de 45 Vendo até uns 5, 6 Antes de dar o limite Peraí, moleque Só tomar uma água aqui Aí, voltou aqui meu esquema aqui Pô, galera Estamos com 7 dislike maroto aí Subiu os dislike aí, moleque É, não O meu parece que é assim mesmo Vendo 7 Tem vezes que eu vendo 7, 6, 7 Mas aí eu vendo de 45 em 45 minutos Cada um Não vendo um atrás do outro Pô, Gui Gui Tobias Se eu só aceitar aqui então, parceiro Vou aceitar alguns pedidos aqui da molecada Os caras vão tacar fogo na parada Aí já me queima aí, mano Bora lá Deixa eu aceitar aqui Mais uns pedidos aqui Vai ser a live dos pedidos Porque eu passei o maior tempo tentando aceitar Pois é, ô dominante A maior treta, cara Pra aceitar os convites Eu fico louco, mano Demora muito Os caras tinham que dar uma melhorada Nesse negócio aqui Aí você O problema é que você aceita um Ele sai Você tem que voltar Pra aceitar de novo Ó, ainda demora pra Ó, pelo menos esse aqui já tá Então vamos ver se Controle meu ruim ainda Pra andar pra baixo Tem que dar um soco nele Pra ele vir pra baixo Ó, que treta Esses mais velho Esses mais velho eu acho que é Que mandou antes De repente os caras não tá na live Deixa eu aceitar mais um aqui A duas horas Beleza Molecado, vamos dar aquele pulo maroto De paraquedas aí Bora lá Nossa, onde que eu fiquei, mano Quase que eu vou pra baixo ali Errei o pulo Vou pegar um paraquedas aqui Vou pegar um paraquedas aqui Não pegou bem não Esperar a galera Muvucar aqui Pra pular todo mundo Bora lá Segurar pra galera passar Ó Ter colocado fumaça Ficou mais da hora Pular de paraquedas É doido, né Mente suja É suspeito mesmo, né, cara Aí fica complicado Para lá na praia Lá no Lá no Pois é, molecada Bom, galera Eu acho que eu vou terminar essa live aqui Por aqui, que já deu meia hora Já é 11h40 A mulher já tá reclamando que a patroa já tá brava Ô... Ô, Vander, você mandou Ó, vai ser um Ah, não Vamos ter que fazer treta agora Pera aí que vamos matar todo mundo Vamos matar o Luan Vamos todo mundo matar o Luan Tá valendo Dura é achar ele agora Pô Pô, aí vai ser difícil, hein, velho Agora todo mundo vai querer matar eu, hein Aí não vira, não Sem chance Dá tempo nem escolher a arma, mano O cara tava parado Deixa eu ir até atrasado, né? Será que a metralhadora mata mais do que a carabina? Mata, né? Eu não... Eu não... Eu não... E agora com a polícia aqui vai ser terrível. Eu só sei que eu já estou negativão aqui, mano. Nossa. Pô, 4x1 mano, aí não é. Salve Manaus. Ô Morbid, eu vou aceitar o salve. Eu vou terminar a live agora, só estou dando uma zoeira aqui com a molecada que os caras estão querendo fazer treta. O Morbid. Vamos lá. 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 Eu acho que até lá pra semana que vem eu devo fazer outra no Oni sim, cara. Vamos lá. Acabou meus tiros. Vamos lá. Ó, até na polícia. Matei o cara vai morrer. Vamos lá. 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 Vamos lá.